Oi, gente, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo aqui, né? Mais um vídeo, hein? Vídeo de hoje, gente, a gente vai aqui conversar com a Google Assistente, gente. Porque pra quem não sabe, né, todo celular Android tem a Google Assistente e o iPhone a Siri. Acho que a Siri veio no iPhone. Então a gente vai fazer várias perguntas aqui engraçadas, aleatórias, assim, pra ela. A gente vai ver o que ela vai responder, né? Nós perguntamos pra ela aí. Eu vou estar rapindo, assim, vários vídeos, gente. É muito bom, sabe? As respostas, assim, que ela dá pra gente. Esse vídeo, assim, tá fazendo muito sucesso. Então eu resolvi aqui fazer pra vocês. Já espero que vocês gostem. Então já deixa o seu gostei aqui embaixo, já se inscreva. Bora lá começar, né? Bora, bora começar esse negócio. Tá aqui com o celular, eu vou perguntar aqui. Ok, Google. Como posso ajudar? Aí? Me conte uma piada. Essa de tão ruim fica até boa. Que animal anda com a pata na cabeça? Um pato apaixonado. Engraçado, né? Quantos anos eu tenho? Quantos anos eu tenho, Google? 22 anos. Ei, quase, ó. Eita, foi quase. Quase, ó. É, ele tem 23 anos, gente. Foi perto. É, Google, canta pra mim. Como eu faltei na aula de canto essa semana, eu vou te mostrar o batuque que eu tenho praticado. Agora eu vi, e eu mudei ela cantar, ela faz retocar a música. Tá bom, chega. Ok, até mais. O que eu comi hoje no almoço, Google? Esperei, esperei. Falei de novo. O que eu comi hoje no almoço, Google? Um montão de informações deliciosas. Foi muito interessante e esclarecedor. Foi chato. Me fala uma coisa engraçada. Piada saindo do forno. Qual o vinho que não tem álcool? Ovinho de codorna. Ah, ovinho de codorna. Entendeu? Entendi. Você me acha bonita? Como disse o Caetano Veloso, você é linda mais que demais. Qual é a minha altura? Deixa eu ver, mais alta do que um rato, mas não deve ser tão alta quanto uma árvore. Faz um beatbox pra mim. Canta um beatbox. Eu faço um som maneiro. Aí. Canta aí também. Aqui, ó. Google, me empresta um dinheiro. Nem bolsa eu tenho. Se quiser, posso ajudar a encontrar bancos aqui perto. Eita, foi boa essa. Foi boa. Qual é a cor da minha bermuda? Encontrei isto na web. É, apareceu aqui a mão de bermuda preta. Mas não valeu não. O que que você está vestindo? Sou bem básica. Sou bem básica. Você prefere Android ou iOS? Olha, o iOS parece ótimo, mas sou fã do Android. Eu também. Prefere o Android que tem celulares indianas. Quem é seu crush? Sempre que posso, eu tento evitar quedas. Você é casada? Meu grande amor é o meu trabalho. Você gosta da Siri? Ela tem um nome legal. Você tem namorado? A batedeira me deu tanto bolo que achei melhor partir para a outra. Batedeira? Entendida. Você vê, não. Qual o seu tipo de homem? Como o meu foco é o trabalho, acabo não pensando nessas coisas. Ei, eu quero namorar com você. Adoro bater páscoa com você. Acho que temos uma bela relação de um ano para assistente virtual. Que negócio é esse, Google? Me conta uma piada. Piada saindo do forno. O que o zero disse para o oito? Nossa, que cinto apertado. Me conta outra piada. Me conta outra piada. Essa dá para contar para os amigos. Qual o país que distribui cana de açúcar? Canadá. Qual o seu apelido? Eu curto o estilo dos apelidos dos jogadores de futebol. Mas Googlezinha brasileira não vinga. Posso te chamar de Siri? É uma pegadinha? O meu nome é Google Assistente. Posso te chamar de gatinha? Olha, eu diria se soubesse. Me conte uma charada. Qual é a semelhança entre o trem e o juiz de futebol? Os dois apitam na partida. A última, vai. Qual é o meu time preferido? Acho que você nunca me disse, mas vou lembrar se você disser. Então, gente, esse aqui foi o vídeo de hoje. A gente aqui conversando com a Google. Foi bem engraçado. Se vocês querem a parte 2 desse vídeo, deixa aqui nos comentários que a gente tem bastante perguntas. Deixa as perguntas de vocês também que vocês querem que a gente faça para ela. Então, foi esse, gente. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.